A mistura de cenoura pré-cozida, morango fresco, abacaxi e suco de laranja foi a Luciene que inventou. Eu comecei fazendo os testes, né? E aí foi dando certo, o pessoal foi gostando e hoje é um sucesso, graças a Deus. Eu posso garantir que além de bonito fica delicioso. Bem refrescante, né? Para esse calor é uma ótima pedida. Vamos para o próximo? Bora! Então vamos! Agora o suco antioxidante, também receita que ela criou. Esse leva metade de uma beterraba, abacaxi, maracujá e laranja. Quando as pessoas vão bronzear, que gostam de pegar aquela corzinha, sempre eles me impedem. E aí eu faço do gosto do cliente. Interessante é que nenhum leva açúcar e ficam docinhos. A Luciene virou essa alquimista na cozinha durante a pandemia. Ela é feirante e antes vendia apenas um tipo de suco. As vendas zeraram. Foi aí que ela precisou se reinventar. Colocou então os ingredientes no saquinho e agora fornece essas polpas em casa. O carro-chefe dela é o suco detox. Esse verdinho que leva abacaxi, suco de limão, um pedacinho de gengibre, hortelã, psyllium, que é uma fibra boa para o intestino, água e couve. Ele tem que deixar bater bastante por causa da couve e do gengibre, né? Porque se não fica os pedacinhos, aí fica mais difícil de beber. E deixar ele bater bastante fica bem gostoso. Mas a couve pode ser substituída. Existem pessoas que não são muito aceitas a questão da couve, pelo fato de ter um gosto mais forte. Então elas já trocam por alface. A gente consegue esse benefício também da mesma forma. Então assim, a gente consegue adaptar muito fácil com ingredientes que são mais em conta. Vai do que a pessoa quer, do benefício que ela pretende. Além de folhas, a nutricionista explica que tem que ter vitamina A e vitamina C para ter o efeito desintoxicante. E ela esclarece que tem o melhor horário também para tomar o famoso suco verde. O suco detox é melhor de ser tomado principalmente em jejum. Seria mais recomendado pela manhã. Lembrando que não pode substituir uma refeição específica. Você pode agregar a uma refeição quando for tomá-la. De todas as receitas da Lu, a que vale a pena tomar nota é a da superação. Na dificuldade eu soube me reinventar. Não foi fácil, né? No começo não foi fácil. Você tinha que oferecer para as pessoas. A pessoa falou assim, ah, suco detox? Não. Poupa? Não. Deve ser muito ruim. Aí eu já cheguei a falar para a pessoa, não, pode experimentar, né? É uma cortesia. E assim foi indo. E de repente elas começaram a pedir. E hoje, graças a Deus, tem bastante clientes.